Tem que falar, explorando, Vitão é mulheriano, beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje, tá ligado? Como você tá vendo o título, entendeu? Mais um daquele quadro, né? Tá ligado? O que eu penso da pessoa, né? O que eu acho tal. Como você tá vendo aí na capa aí, no vídeo aí, entendeu? Vitor Adriano, vogô Vitão. Vou colocar Vitão, mano. Vitão. Vitão. Não é o Vitão que andou, não. Vitão, ó Vitão. Quem conhece, conhece, né? Vamos pro tópico, entendeu? Dois tópicos, tá ligado? Primeiro tópico, o que eu penso. Calma, é isso aqui que o pai tá planejando agora, né? Cê é louco, tio. O que eu penso da pessoa e o segundo tópico vai ser o momentos com a pessoa, tá ligado? Tá ligado? É coisa. Negócio marcante aí, engraçado, tá ligado? E aí, rapaziada? Quem sabe, se eu achar aqui, pode ser que no decorrer do vídeo vai passando as fotos pro mano, entendeu? Tem até um vídeo dele fazendo um passinho. Eu vou, vou explanar aqui. Quem mandou gravar, a gente tava lá na escola. Vou explanar. Então, rapaziada, já deixa o like aí, tá ligado? Se inscreva no canal, beleza? Que que a minha cara tá beleza? Rapaziada, a minha cara tá branca mesmo, né? Que que isso? Ah, melhorou um pouquinho, mas eu vou doar um. Então, rapaziada, vamos lá então. É, o que falar? O que eu penso do Vitão, né? Vitão, pô, cara maneiro pra caramba. Cara de pau, tá ligado? Se faz, troca ideia contigo, tá ligado? O Vitão vem assim rica. O Vitão vem assim rica também. Tá, é cara de pau pra caramba. Mano, ele é de pau pra caramba, tá ligado? Ele é tranquilão assim, só que ele não gosta que pise no carro dele, tá ligado? Ele é esquentado. Qualquer coisinha já quer matar o cara. Matar no estilo de porra. Tipo assim, modo de ele falar, né? Né? Quem conhece sabe. Modo de falar, tá ligado? Ele, ele, ele é nervoso pra caramba. Ele é esquentado, mas só que ele é tranquilão. Se não mexer com ele, entendeu? É isso. O cara é tranquilão. Ele chama problema, é isso. Mas, resumindo. Mas, beleza. O cara é tranquilão. Assim, dividindo assim, né? Tranquilão assim. É o cara da hora, tá ligado? Extrovertido pra caramba. Resenha na moral. É uma comédia. Vitão é uma comédia. Ser louco. Debochado um pouco. Um pouco debochado assim. Mulherinho. Deve falar. Explanando. Vitão é mulherinho. Beleza? Só vou falar uma coisa que ele vai se sacar agora. Vitão. Vou escrever aqui. O ano. 2019. Fala tudo. Desgramento, cara. Desgramento. Não, nem falo, não. Vitão, 2019. Fim. Acabou. Rapaziada, mulherinho pra caramba mesmo. Isso aí entra aí. Nesse assunto é que entra o cara de pau, tá ligado? O cara de pau aí, tá ligado? Mas ele é um cara da hora, entendeu? Firmeza mesmo. Outro também que ajuda pra caramba. Abaixado no meu vídeo, né? Deixou. Deixou o caramba já. E falo sobre ele do mesmo jeito, né? Mas nem falo não. Apaziada. O que mais fala do Vitão? Vitão. Já falei que ele é mulherinho, né? Não sei como, né? Aquela latinha dele que não é muito... Aquelas coisas. Pois é, vou falar de momentos. Que eu vou falar com momentos. Segundo tópico. Momentos. O que eu falei é realmente, resumir ele. Em dois, três minutos. Vamos lá. Tópico. Próximo tópico é momentos. Com a pessoa. Momentos, né? A gente viu. Porra. Muita rapaziada gabinando lá. Maluco. E Vitão chegando na sala virado. Ligado do colégio. Nas altas. Tem dia que tinha vez que ele chegava virado. Ressaca. Chegava e não queria nada, mano. Não queria nada por nada. Falava nem bom dia, filho. Correto. Quem estudou com ele sabe. Em dois mil e dezenove. Foi dois mil e dezenove, né? Foi. É. Vamos lá. Esse aqui. O momento que eu vi tão. Ah, o do passinho dele. Se eu lembrar. Ele não for grave. Ele tentando dar um passinho lá na quadra. Beleza? Se eu achar o vídeo. Eu vou colocar pra rodar aí agora. Beleza? Se você pode. Ai, vai. Cara, se não fica só na imaginação. No momento, então. Ah, das vezes não foi o brabo, velho. Então falava assim. Então, como é que é? A gente não dá aula de recreio lá. Ela não vinha perdendo pra mim. Se for mentira, me corriga, Vitão. É verdade ou mentira? Diz ele, né? Que eu não vinha onde que ela tava vivendo. Mas beleza. É. Vai morrer nos Curitão, velho. Pô, é tudo igual com mulher, né? Curitão, mulher, né? Caramba. Com o mesmo, velho. Pô, essas redesenhas, velho. Tem nem como, velho. Tem como, seu... Você tá maluco, então? É, mulher, hein? Sim, ele é. Obrigado. Quem me conhece, Curitão tá conhecendo agora. Se nem eu quiser me ligar ainda agora. Beleza. Ele é mulherão sim, tá ligado? Não podemos negar isso. Quem conhece, né? Quem não conhece, só se conhecendo agora. Tá ligado? Mas agora ele tá mais suave, entendeu? Não sei quanto eu tô pedindo. Ele acha que tudo é uma... Pô, sossega, sossegou. Eu acho. Tem que sossegar mesmo. Eu acho que ele sossegou, né? Tá mais suave. É, mas... Mas que momento, então? Mas que momento? Cara... Eu... Esse aqui não vou falar, não. Esse aqui não pode falar, não. Aí, o Vitão aqui, o Vitão roubou no gênio. Ó, porra. É, rapaz, acho que foi basicamente resumir sim o que eu lembrei agora, entendeu? Que tá sendo vídeo espontâneo. Pelo menos esse aqui tá mais organizado, tá em tópicos, tá ligado? Primeiro tópico que eu falei só pra pessoa. E momento. O que eu penso, vamos lá, então? Terceiro tópico. O que eu penso no pensamento da pessoa? Não, o pensamento do Vitão é até que ele tem cabeça no lugar sim, tá ligado? Isso aqui, né? Ele foi, ele é... Ele é recíproco. Ele lança, falou. O que ele fala? É... O desejo, o desejo é a pessoa que ela deseja pra mim, tá ligado? Não é nem o que ela pessoa merece, o que ele deseja pra ela, tá ligado? É, é um pensamento, é recíproco, né, mano? Deu o que eu penso. Ah, não vai ter esse tópico aí, não. Não vai. Vou encerrar o vídeo, é isso. Rapaziada, brigadão, que ficou até o final. Então, é isso aí. Se eu falei igual mentira, pode comentar aí, que eu não falei nenhuma mentira. Se eu falei mentira, você que está mentindo. Se comentar aqui, eu menti, é você que está mentindo. É isso aí. Rapaziada, brigadão aí. Comenta aí quem que vocês querem que eu fale sobre aí, entendeu? Foi esses dois tópicos, então. O primeiro tópico é o que eu penso da pessoa, da pessoa. E o segundo, momentos com a pessoa, entendeu? Lembranças, tá ligado? A cor é essa. Então, mais uma vez, 2019. Valeu, rapaziada. É nóis. Ah, eu prometi que eu não ia fazer. Valeu.